Vou chamar a entrevista e a gente vai continuar, tá, repercutindo todo esse assunto. E vou pegar esse gancho da Clarissa, até já estamos aqui com o nosso entrevistado em tela, advogado constitucional André Marciglia, especialista em liberdade de expressão e direito digital, ou seja, assim, a pessoa que entende desse mundão. Bom, primeiramente, muito obrigada, hein, pela gentileza da entrevista aqui com a gente. Bom dia, Elisa, é um prazer, cumprimento a todos da bancada e a audiência. Olha, eu vou lhe perguntar o seguinte, é um assunto que tem muito sentimento, né, muito amo, odeio, essa coisa bem polarizada. Se a gente tirasse assim, ah, vamos fingir que não é Elon Musk, que é o João X, e que não é Alexandre de Moraes, é também o João X. Diz, uma pessoa, se recebe uma notificação da justiça, independentemente de onde for, ela pode não seguir? Uma pergunta básica que eu lhe faço. Ela tem o direito, ah, não, eu não vou seguir. E aí, o que faz? Tem que se defender com o advogado, tem que fazer alguma coisa, ou pode deixar o Deus dará desse jeito? Ah, vou responder aqui que eu não vou seguir e acabou. Olha, você quando recebe uma intimação ou uma citação, e ela é válida, ou seja, ela é feita com todas as formalidades, e essas formalidades, como você bem observou antes, elas são importantes para dar legitimidade ao próprio processo. Tem uma questão de custo em você intimar de forma válida, claro, mas também tem uma questão imensa de custo, de você fazer com que a pessoa passe por um processo sem estar ciente de todos os seus atos, ou sem ter ciência inequívoca daquela intimação ou citação. Quer dizer, tem todo um custo também decorrente de se seguir adiante um processo sem uma citação ou intimação válida. Mas ao receber essa intimação ou citação válida, nesse momento a pessoa, sim, pode escolher não se defender, pode escolher descumprir a ordem judicial, isso faz parte, às vezes, até mesmo do jogo do direito. Muitas vezes você recebe uma ordem e recorre, e enquanto recorre, descumpre. E isso não necessariamente decorre em prisão ou qualquer coisa do gênero. A gente tem um artigo, inclusive, no nosso Código de Processo Civil, que é o 774, inciso IV, que ele fala o seguinte, que se você descumprir uma ordem judicial e houver uma pena mais branda, aquilo não é crime, e a pena mais branda é a multa. Então você, em geral, quando recebe uma intimação válida, recorre ou não, e descumpre a ordem, você pode ser multado. Em geral, é isso que acontece no dia a dia do direito com as partes. E agora, acrescentando a questão que é uma plataforma, é uma rede social, né, tá esse impasse imenso, né, Basília Rodrigues? É, com certeza. Eu acho que eu conheço você, hein, André Marcília? Convidado do CNN, dois lados, essa terça-feira. O senhor, nessa semana, se apresentou aqui como um crítico dos excessos do Supremo Tribunal Federal e também apoiador daquela proposta que permite ao Congresso suspender decisões do STF, né, o senhor defendeu o debate sobre isso. Minha pergunta é o seguinte, o ministro Moraes pode, levando em consideração risco para as pessoas, interesse público, evitar tirar o X do ar, mas derrubar o perfil do Elon Musk? Então, veja, diante de tantos ineditismos, eu queria saber se a ordem do Moraes pode atacar, não a rede, porque isso abalaria a vida de muitas pessoas, e sim o seu controlador, o dono, o Elon Musk. Seria o caso, então, de tirar o perfil de Musk do próprio X? Ele poderia, de fato, tomar uma medida alternativa como tirar o perfil do Musk, ou até mesmo foi feito com a Starlink no sentido de bloquear recursos do Musk. É controversa também essa decisão da Starlink por um reconhecimento um pouco precipitado de grupo comercial, etc., mas ainda assim mostra que o ministro Moraes entendeu que havia alternativas menos gravosas. Veja, quando você bloqueia recursos do Musk, você pune o Musk. Quando você bloqueia a rede, você pune a gente, você pune o usuário, você pune a imprensa que tem a sua audiência também circulando nas redes sociais, você pune pessoas que trabalham com as redes sociais, etc. Então, a punição fica sendo para o usuário e não para o Musk. E isso é um bom tom de uma decisão ser proporcional, razoável, adequada. Uma decisão, ela tem de obedecer ao que a gente chama de prudência, tanto que existe o termo jurisprudência por isso. A decisão prudente é aquela que ofende o mínimo possível os direitos das pessoas. E, no caso, se você bloqueia os recursos do Musk, ofende o Musk. Se bloqueia a rede, ofende 22 milhões de usuários. E, por isso, entendo que seja uma decisão que, na minha visão, não é prudente, é abusiva nesse sentido e poderia ser tomada de forma alternativa, como você mencionou, punindo o perfil dele ou até mesmo atingindo os próprios recursos dele, como foi feito com a Starlink. Pedro Duran. Obrigado pela conversa, doutor. O Marco Civil da Internet deixa claro, em 2014, a importância da gente ter representantes legais das redes sociais aqui no Brasil. Foram algumas decisões tomadas pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, que não foram seguidas pelo Twitter. E essas decisões dizem respeito a ameaças à nossa democracia, segundo o próprio STF, que poderiam abalar a dinâmica do nosso país. A minha pergunta é, qual seria, na tua avaliação, o melhor caminho para Alexandre de Moraes? O que ele deveria fazer? O que o senhor faria se estivesse no lugar dele, considerando todos esses desmandos por parte do Twitter e o fato de eles terem deliberadamente decidido não ter um representante legal, descumprindo aquilo que está no Marco Civil da Internet? Olha, Pedro, eu entendo que ele devia ter um representante aqui. Não é possível uma empresa seguir sem um representante e com o seu escritório fechado. Claro, o escritório fazia o papel do representante. Ao sair, passa a ser exigido dele, não só pelo Marco Civil, mas pelo próprio Código Civil, a necessidade de que você tenha um representante justamente para receber essas comunicações legais. Agora, como a gente mencionou anteriormente, isso não significa, no entanto, que devam se pensar em decisões que atinjam de forma desproporcional à sociedade. O debate público, o debate político, nós estamos às vésperas de uma eleição, tudo isso causa um constrangimento social muito grande. Eu, se eu estivesse, sem dúvida alguma, no lugar do ministro Moraes, eu primeiro faria uma intimação válida. Faria por carta rogatória, como a nossa legislação manda, pelas cooperações internacionais, mandaria uma carta e entregaria em mãos, porque é uma obrigação de fazer. Nós temos súmula no STJ, não apenas decisões, mas a súmula 410 do STJ determina que as intimações sejam pessoais, entregues em mãos, quando há uma obrigação de fazer. E há nomear um representante, é uma obrigação de fazer. Então, eu faria primeiro uma intimação válida para dar legalidade ao processo todo. E depois, não condicionaria o descumprimento a suspender a rede, porque entendo que é uma decisão desproporcional. Eu condicionaria a multas ou a bloqueios de recursos, enfim, atingiria o bolso do Musk. Eu iria por aí. Mas aí manda a carta para os Estados Unidos, é isso? Manda a carta para os Estados Unidos. É um processo complexo? É, mas todos nós fazemos isso quando queremos processar ou citar ou intimar uma empresa estrangeira, que não está no Brasil mais. Chama-se carta rogatória, assim como em outras comarcas há carta precatória, em outros países há carta rogatória, e depois, por tratados internacionais, há uma sequência de procedimentos para que essa carta lá fora do país chegue à empresa e seja válida a intimação. E nesse caso, inclusive, vale uma ponderação que a intimação está destinada ao Musk. Mas há de se pensar se ele é o representante legal da empresa, porque ele não é hoje o CEO. Então, ainda tem essa nuance, porque pode haver um problema nessa intimação, em termos de validade, não apenas de forma, mas também de conteúdo. Nossa, ainda tem isso de ser CEO, de não ser o CEO. Clarissa, ó, gente, só para atualizar, está no ar, tá bom? A rede social está no ar. Assim, hashtag derrubaram o X, só que não, mas é a hashtag que está. Tem uma outra hashtag, quer dizer, não é a hashtag que fala no... Como é que fala? É que está nos Trend Topics, né? Ai, Elisa, não é mais jovem. Não pode ser uma hashtag nos Trend Topics, pode. Não caiu, o que temos? O primeiro eu não vou dizer, porque tem dúvida do sentido, estamos ao vivo. Alexandre de Moraes, não caiu, derrubaram o X, Anatel, e cadê? Ilegal, e o que mais? Não, aí, esse aqui... Não, deixa eu falar. Ditadura. Clarissa. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Doutor, eu gostaria de insistir um pouco com o senhor a respeito dessa questão do bloqueio, da suspensão do X, porque há um argumento que está sendo colocado aí nessas discussões de que o X sem representante no Brasil e se recusando a cumprir todas as decisões judiciais, por exemplo, relacionadas ao processo eleitoral, acaba interferindo na legitimidade das eleições aqui no Brasil, porque você não consegue dar cumprimento a decisões contra quem está infringindo as regras. E daí viria o argumento para suspender o X no Brasil. Quando a gente fala do impacto que um X descontrolado teria sobre o processo eleitoral do país, o senhor não acredita que aí a gente está também trazendo o interesse social para o centro dessa discussão? É, sem dúvida alguma seria muito desejável que isso fosse, que se voltasse atrás, que esse representante fosse nomeado. Eu não sei se há um representante hoje que gostaria de ser nomeado, que toparia de ser nomeado, tem isso também. Mas eu acredito que o Musk deveria, sim, cumprir essa regra e, enfim, tornar essa discussão, virar-se a página dessa discussão e passar a fazer com que os seus debates sejam feitos no tribunal, por meio de recursos, com o seu representante legal aqui, os seus advogados, etc. Mas, não feito isso, a gente tem um prejuízo iminente. Agora, qual é o maior prejuízo? Com a rede ou sem a rede? A questão que você coloca, eu acho que é importante, sem dúvida alguma, uma rede aqui sem representante legal, sem a possibilidade de você tomar uma providência judicial a respeito dos usuários, é muito ruim, sobretudo às vésperas de uma eleição. Mas também é muito ruim, nós não temos a rede, inclusive nas eleições. Nós temos, por exemplo, dezenas, centenas de candidatos hoje, nas eleições, sobretudo municipais, que não têm estrutura financeira, econômica e que apenas pelo impulsionamento das suas campanhas nas redes sociais conseguem viabilizá-la. Então, também há um imenso prejuízo social, tanto para o debate, quanto para campanhas novas ou sem estrutura financeira, decorrente de nós não termos uma rede como essa no Brasil. Então, há prejuízo na rede ficar sem representante, mas há também um imenso prejuízo em ela não ficar. Eu creio que a gente precise compor esse cenário, no sentido dela existir, mas a gente conseguir alcançá-la com comunicações legais. Isso precisa ser composto. A gente não pode ter de escolher entre o mal menor. Precisamos, e essa é a tarefa de um juiz, inclusive, escolher o mal menor para sancionar e fazer com que haja regularidade no processo judicial. Seguimos aqui conversando com um advogado constitucionalista especializado nessas coisas de liberdade de expressão, rede social, assunto tão sensível. Theo Cury, é o próximo a fazer a pergunta. Doutor, eu queria saber do senhor, se o senhor... A gente fez algumas entrevistas hoje mais cedo aqui na programação da CNN, isso aconteceu, por exemplo, no Novo Dia, e uma das coisas que a gente ouviu em uma dessas entrevistas é de que tanto o Elon Musk quanto o ministro Alexandre de Moraes acabaram, a seu modo, cada um em seu quadrado, saindo vitoriosos, ou podem sair vitoriosos, a depender da decisão do ministro se, de fato, houver uma ordem para a suspensão do funcionamento da rede social aqui no Brasil. No caso do Elon Musk, de provar o ponto dele, de deixar claro e não ceder na posição dele com relação não só à representação legal, mas o cumprimento do que ele chama de decisões que são ilegais na parte do ministro de estabelecer um limite para o que pode e o que não pode em uma discussão que ainda precisa, obviamente, ser debatida mais a fundo pelo Supremo ou pelo Congresso Nacional. Mas queria saber do senhor que transita nesses dois lados, tanto no jurídico quanto no funcionamento das tecnologias e das redes sociais, se o senhor também concorda que, havendo uma eventual suspensão do funcionamento do X aqui no Brasil, se, de fato, os dois saem vitoriosos a seu modo, cada um no seu quadrado. Pois é, os dois saem vitoriosos e perdemos todos. Então, é uma questão que não pode ser, entendo eu, levada assim. Porque não é uma questão pessoal, ou não pode ser uma questão pessoal. O Musk, ele representa aqui no Brasil 22 milhões de usuários, não é apenas uma empresa privada qualquer, é uma empresa que tem um efeito público relevante, é uma empresa que centraliza hoje o debate público e político, como falei, até de impulsionamento de campanhas, tem políticos que se manifestam pelas redes sociais, que se comunicam com o seu público, tem veículos de comunicação. Hoje, boa parte da audiência dos veículos de comunicação circula nas redes sociais. Ninguém mais entra em www e põe o nome da empresa. Entra nas redes sociais e, a partir dali, chega nos sites de notícias. Então, a gente tem um problema informacional, um problema profissional, um problema político relevante em as redes estarem fora. Então, não vejo que ninguém, eles podem pessoalmente ganhar com isso, mas em termos a coletividade perde. Não adianta duas pessoas individuais se sentirem vitoriosas se a coletividade perde. O Musk fala em nome do efeito público da sua rede e o ministro Moraes precisa falar em nome do interesse público da sociedade, porque ele está investido no cargo, na função de juiz e essa função é uma função pública, uma função que representa um interesse público, a coletividade. Então, é necessário que ambos tenham essa dimensão, não pessoal, mas coletiva, das suas decisões para que, enfim, a sociedade não se prejudique. Complicado, insensível. Basília Rodrigues. É, doutor, eu queria fazer um link aqui com a discussão da PEC, né? Da PEC que permite o Congresso suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Se vier, está todo mundo esperando, a decisão do ministro Moraes suspendendo, tirando do A, punindo o X com sumir do mapa, pelo menos temporariamente, até que indique um representante legal, como essa discussão vai impactar no andamento das PECs anti-STF no Congresso, na sua avaliação? Pois é, acho que inclusive tem esse efeito, o efeito de estimular que essas PECs sigam adiante, o que também é ruim, porque eu creio que essa discussão sobre PECs, IPLs de todo tipo, regulação das redes, enfim, tudo isso eu acho que deva ser feito com tranquilidade. A gente não pode fazer no país nada afoito. De forma afoita, claramente, nós teremos consequências que não são as mais técnicas. Tudo que é feito de forma precipitada resulta em política e não em técnica. E a gente está num ambiente jurídico e precisa, assim, ser feito tanto PEC quanto decisões judiciais, quanto tomadas de decisões a respeito de redes, regulação e etc. Então, eu creio que isso estimula a que se siga rapidamente adiante com PECs, como essa 28 ou outras mais, mas não sei se isso é exatamente a temperatura que eu, pelo menos, gostaria que tivéssemos em relação a esse debate. Eu acredito que a gente precisa sempre ter uma construção coletiva para aprovar leis e emendas do país e não fazer as coisas por reações emocionais até mesmo, ou nos sentimos atingidos por uma decisão e reagimos com uma legislação. Isso tudo é muito ruim, repito. Resulta em política, apenas em política e não em decisões técnicas. A gente precisa realmente passar a fazer no Brasil decisões judiciais e legislações jurídicas de forma mais técnica para que a gente tenha segurança quando situações como essas que a gente está vivendo hoje acontecem. Olha, agradeço demais. Eu vou lhe chamar de professor, porque isso aqui foi uma aula que nós recebemos. O advogado constitucionalista André Marcília, e encerro aqui, colocando só uma apimentada na conversa, liberdade de expressão. Doutor, a gente está falando sobre isso, só para a gente encerrar a conversa. O que é liberdade? Porque realmente, está lá na Constituição, todo mundo tem direito, liberdade de expressão. Beleza, mas se eu estou cometendo um crime, se o que eu falo pode matar, pode humilhar, pode assediar alguém, qual é o limite? Existe uma linha bem visível do que é o limite da liberdade de expressão? Pois é, isso é uma linha, existe, mas é uma linha cultural. Cada país estipula a sua linha, o seu limite, justamente porque há uma sensibilidade em relação a temas, determinados países têm sensibilidade com determinados temas, outros com outros. No Brasil, a gente não tem esse limite. A nossa Constituição, ela nos diz que a liberdade é ampla, plena, vedado apenas o anonimato. É um pontinho aí que o marco civil precisava ajustar melhor, eu estava até vendo a discussão anterior de vocês, e a gente tem muita difundade, por exemplo, de chegar em quem comete ilícitos nas redes sociais, porque eles nos entregam IPs, portas de entrada, mas a gente não tem um CPF, a gente não consegue chegar nas pessoas. Isso pode mascarar um certo anonimato, e é ruim, não se pode vedar o anonimato pela Constituição. Agora, é a única coisa que a nossa Constituição veda. No entanto, a gente vai criando no país alguns limites artificiais, ou por meio de jurisprudências que não são necessariamente lineares, e nós temos contradições. Então, ninguém sabe muito bem no Brasil onde que está o limite. Às vezes ele é rígido, às vezes ele é flexível, depende da década, depende do tribunal, depende do juiz, isso é muito ruim. Quando a gente não sabe o limite, é pior do que a gente tem um limite muito rígido. Quando a gente tem um limite rígido, a gente sabe onde está pisando. Quando a gente não sabe, como no Brasil, a gente acaba promovendo a pior das censuras, que é a autocensura, que é o medo, o receio de você dizer algo e não saber se aquilo vai ser considerado lícito ou não. É muito ruim para a imprensa, para a advocacia, para os políticos que não sabem direito, que tem o dever, não apenas o direito de expressão, mas o dever de se expressar, e acabam não sabendo esse limite. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um limite que é questionável, muita gente acha que é muito largo, mas eles têm um limite. Você pega, por exemplo, na Europa, há limites que são mais rígidos do que nos Estados Unidos, mas são claros. No Brasil, infelizmente, não há clareza. E aí a gente fica dependendo, muitas vezes, da subjetividade dos juízes e dos tribunais, que não necessariamente analisam de forma vertical, ou seja, um olha o que o outro está fazendo e copia, e nem de forma horizontal. Ou seja, eles não seguem, necessariamente, o que os tribunais superiores determinam, e cada um decide de um jeito. Isso é o grande problema do Brasil, não é o limite, mas não sabemos exatamente qual é um limite fixo. Olha, simplesmente sensacional. Essa uma hora inteira do Live CNN, para você que está acompanhando, eu imagino o quanto você deve ter absorvido de informações e de diferentes olhares. E, principalmente, a gente fechando, pelo menos, esse giro com o olhar técnico do advogado constitucionalista André Marcília, ou Marciglia, não quero cometer aqui uma deselegância com sobrenome, especialista em liberdade de expressão e direito digital. Muito obrigada, André. Obrigado. Marcília, como os italianos. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada pela gentileza.